Eu sou a educadora do Sesc Campinas e estou aqui para propor uma atividade em família, tudo bem? Então a gente pode fazer essa atividade para crianças de 3 a 6 anos e para crianças de 6 a 10 anos. A proposta da atividade é um vôlei e um futebol. Então para essa atividade a gente vai usar todos os materiais que a gente tiver na nossa casa. Bexiga, tudo bem? Para fazer a rede, para dividir o espaço, a gente usou 1 litro de leite e uma lata de um achocolatado, uma lata de alguma coisa, que dê uma altura para que a gente consiga montar a rede. A rede a gente fez de fitilha, não tinha barbante, não tinha nenhuma corda em casa, então a gente pegou um fitilho de presente. E como campo de jogo nós vamos usar o próprio tapete que tem na nossa sala, tudo bem? A atividade pode começar primeiro com uma atividade de aquecimento. Então você pode começar com a bexiga, encostando as bexigas na parte do corpo, começa nas mãos, na cabeça, na barriga, nas pernas, nos joelhos, para a gente ativar o nosso corpo, deixar ele bem esperto para começar a atividade. Depois a gente pode brincar de passar por cima, passar por baixo, passar de lado, passar de várias formas diferentes, por baixo e por cima da rede. E aí sim a gente pode ir para o jogo. Para as crianças de 3 a 6 anos, a gente pode brincar sem muita regra, é só tentar fazer essa bola ir de um lado para o outro mesmo, batendo na bexiga, com as mãos, com os pés, com a parte do corpo que der, que empurre a bexiga de um lado para o outro, sem se importar com pontuação. Para as crianças de 6 a 10 anos, aí já é legal e mais desafiador a gente tentar colocar uma regra de que a bola tem que encostar no campo adversário. E aí eu posso usar as mãos e os pés. Se tiver muito fácil com as mãos, aí eu posso só encostar só os pés na bola. Então o objetivo é chutar a bola e ela tem que passar por cima da rede e cair no campo adversário. Cair no campo adversário é ponto. E aí é só brincar e se divertir. Se tiver muito fácil com uma bexiga cheia, você pode pegar uma outra bexiga, deixá-la um pouquinho mais vazia, que aí vai ficar mais desafiador. Beleza? Prontos para a diversão? Beleza? Prontos para a diversão?